E aí, mano? Hoje, como você já viu aí no título, eu tô trazendo 7 animes de romance colar com o protagonista solitário, parte 2. Eu vou falar daqueles animes que o protagonista só quer entrar dentro de uma parede e ficar ali pra sempre pra ninguém encher o saco dele, tá ligado? Até a solidão tem inveja dos protagonistas desse vídeo, mano. Cê tá doido, velho. Nada a ver o que eu falei, mano. What the fuck, velho? Mas enfim, mano. A meta de likes é um like por cada anime de romance que não teve beijo ou final fechado. Se inscreve aí no canal, cara, porque isso me ajuda demais a continuar postando mais vídeos. E assistir até o final, cara, porque eu vou colocar o anime da capa em alguma parte aleatória do vídeo. Então, se tu quer saber qual é o anime da capa pra pegar ele e assistir depois, então é só ficar até o final do vídeo que você vai saber, demorou? Agora sim, mano. Sem mais enrolações, fica aí com o vídeo. Gamer segue a vida de Amanukeita, que é o protagonista do anime. Um adolescente, estudante do ensino médio, antissocial, que só pensa em jogar o tempo todo. Já tendo o Karen por outro lado, é uma mina que todo mundo respeita na escola, tá ligado? E ela é a mina mais importante e mais bonita de lá. Até que certo dia, o protagonista decide ir pra uma loja de jogos e lá os dois acabam se encontrando. Eles conversam um pouco e a gente descobre que ela também gosta de jogar, tá ligado? Eles começam a falar sobre isso e ela convida o protagonista pra se juntar ao clube de jogos que ela tava criando lá na escola. Até aí, beleza. Ele aceita o convite, só que depois de passar o dia inteiro jogando lá, ele acaba decidindo não entrar pro clube. É... beleza. Mas, apesar de ele ter recusado o convite dela de entrar pro clube, ainda assim, não acaba por aí, cara. Porque, basicamente, a Karen vai continuar insistindo pro Prota entrar pro clube o resto do primeiro episódio inteiro. E a história continua a partir daí, mano. Eu não vou dar spoiler, vai lá assistir o anime que você vai entender do que eu tô falando. É uma comédia romântica bem legalzinha, eu recomendo pra quem gosta desse tipo de anime, demorou? O próximo anime da lista é Jakutara Tomozaki-kun, que segue a vida de um protagonista gamer solitário chamado Tomozaki, que é o melhor jogador do Japão em um jogo de luta chamado Attack Families. E como um belo protagonista de anime solitário, ele acha que a vida é um jogo chato e sem graça. E por ele não conseguir ter nenhum amigo, ele bota a culpa na vida, tá ligado? Ele pensa na vida como se fosse um jogo por algum motivo. Esse jogo sendo desbalanceado e tendo regras injustas. Mas calma lá, velho, que a vida desse cara não tem nada de injusto, mano. Porque logo, logo, ele vai conhecer uma 10x10 que vai dar vários macetes pra ele sobre isso, digamos assim. Certo dia, ele acaba encontrando outro jogador que dá muito trabalho pra ele derrotar no jogo, tá ligado? Que é algo, mano, bem surpreendente, porque ele é o melhor do Japão nesse jogo. E esse jogador aí manda uma mensagem pra ele falando pros dois se encontrarem na vida real. E quando ele chega lá, ele percebe que esse jogador que quase derrotou ele é, na verdade, uma das minas mais populares da escola dele. E quando eles começam a trocar uma ideia, ela fica decepcionada logo de cara com ele, mano. Porque, tipo, ela vê que ele não tem nenhum amigo e tira notas muito ruins na escola, tá ligado? E ela meio que dá uma lição de moral nele, dizendo que ele reclama da vida, sendo que ele nem tentou se esforçar pra se dar bem nela, tá ligado? Então ela começa a ajudar o protagonista nessa área e passa a dar tarefas pra ele. Tipo, arrumar uma namorada até o terceiro ano do ensino médio, por exemplo. Esse tipo de coisa, tá ligado? E basicamente, a história desse anime continua a partir daí. Desenvolvendo a história e acompanhando a vida do protagonista. Agora vamos falar de Hajime Tenogal, que fala da vida do protagonista Jun, um estudante do ensino médio, que tem muito interesse em fazer aquilo que caçados fazem, tá ligado? E certo dia, os amigos dele começam a dar ideia na cabeça dele, mano. Dizendo que ele deveria se declarar pra uma mina chamada Yame. Dizendo que ela era fácil, porque ela é uma gal, ou seja, uma mina que mostra muito mais do que deveria, digamos assim. Não sei porquê, cara, mas o protagonista acredita nisso, nos amigos dele virjão, tá ligado? E, mano, o cara vai lá se declarar pra ela, tá ligado? Essa que deve ser a declaração mais vergonha alheia que eu já vi. Na moral, que bagulho ridículo, velho, mas é. E apesar disso, ela decide dar uma chance pro protagonista e começa a namorar com ele logo no começo do anime, tá ligado? Eu não sei como, velho, porque, velho, o jeito que ele se declarou pra ela é muito imbecil, velho, mas enfim, né? E a história começa a partir daí, velho, desenvolvendo a história e o romance entre eles. Saekano segue a vida do protagonista Tomoya, que é um otaku adolescente que trabalha meio perito pra comprar as suas coisas de otaku. Tipo animes e mangás e esse tipo de coisa, tá ligado? Até que certo dia, enquanto ele tava vivendo a sua vida, ele encontra uma mina muito linda e decide criar um jogo por causa disso. É, ele decide criar um jogo porque ele viu uma mina bonita na rua. É, melhor motivação, só que não, né? E depois disso, ele começa a procurar pessoas pra trabalharem no jogo dele, tá ligado? E ajudarem a fazer esse projeto virar realidade. E nisso, ele encontra uma mina que é a estrela do clube de arte, chamada Edith Spencer. E ele também chama a amiga dele, chamada Uta, que fica encarregada do jogo, já que ela sabe escrever muito bem, né? A história do jogo, tá ligado? E basicamente, cara, a história do anime começa a se desenvolver a partir daí. Essa que é uma história de comédia romântica com até um pouco de drama. Principalmente lá na segunda temporada, tá ligado? E tem também o filme que serve pra dar um final fechado pra história, se eu não me engano. Mano, sei lá, velho, eu não assisti o filme, mano, ai, velho, enfim. Mas é, cara, caso você curta anime de comédia romântica e romance, que é a mesma coisa, né? Mas enfim, vale a pena dar uma chance pra esse anime, mano. Eu provavelmente vou pegar ele pra reassistir tudo, né? Já que eu lançou o filme, eu não lembro de nada do bagulho, mas é um anime da hora, cara. Pode assistir que eu acho que você vai gostar, beleza? É nóis, mano. Bora então falar de Nourinho, que conta a história de um adolescente estudante do ensino médio chamado Kousaku. Que é um grande fã de uma celebridade no Japão, chamada de Yuka. Certo dia, essa celebridade aí decide se aposentar e isso deixa o protagonista bem pra baixo, tá ligado? Deixa ele bem desanimado e tal, já que ele gostava muito dela. Até que depois de um tempo, cara, passa ali, né? Vai avançando, passa um tempo e os amigos do Prota finalmente conseguem fazer ele sair do quarto dele de novo. Tipo, o cara tava tão pra baixo que ele não conseguia nem sair do quarto dele, mano. Cê tá doido, velho. E quando ele vai pra escola de novo, mano, adivinha quem ele encontra lá? Pois é, a minazinha que ele era fã, velho. Ela começa a frequentar a escola do protagonista usando um novo nome. Ela meio que muda de identidade e passa a se chamar Kinoshita Ringo. E chega nessa escola como uma aluna transferida, tá ligado? E após isso, o Prota e os amigos dele vão tentar descobrir por que que ela tá naquela escola. Tipo, o que que ela tá fazendo ali. E isso vai dar início a algo que vai muito além da amizade entre ela e o protagonista. É, um romance no caso. Enfim, cara, não sei se deu pra explicar, se eu consegui explicar bem sobre esse anime. Mas é, basicamente, é isso, cara. E agora, vamos falar de 3D Kanojo, cara. É um dos melhores animes e eu acho que mais populares, talvez, pelo menos, nas listas de anime aí de todos, velho. Esse anime é muito massa, velho. E, basicamente, essa história conta a vida do protagonista Hikari. Um otaku, estudante do ensino médio, que prefere ficar jogando jogos com garotas 2D do que interagir com garotas de verdade, tá ligado? Até que um dia, quando ele chega atrasado na escola, ele acaba encontrando uma mina numa situação parecida com ele, chamada Iroha. E por eles terem chegado atrasado, o professor coloca os dois pra limparem a piscina da escola, tá ligado? E, de começo, eles não se dão muito bem, porque o Prota pensa que ela é aquele tipo de pessoa que não tá nem aí pras coisas e menospreza ele por ele ser um otaku. Só que, digamos que ele tava enganado, bem enganado, mano. Porque, à medida que o primeiro episódio do anime avança, eles vão começar a se conhecer melhor e a entender um ao outro, velho. É muito top esse anime, mano. E não vai demorar muito pra eles começarem a namorar também, cara. Então, se você gosta de animes de romance sem enrolação, eu recomendo bastante assistir esse daqui, caso ainda não tenha assistido. Tem final fechado, cara. E eu recomendo depois você dar uma olhada no mangá, porque lá tem um final ainda melhor que o anime, se eu não me engano. Ou, talvez, o anime tem final melhor, sei lá. Mas, enfim, tem final fechado e é bem top. Eu recomendo assistir, beleza? É isso aí, mano. E como último anime dessa lista, eu trouxe Orenononai. Um anime que segue a vida do protagonista Kanadi. Olhando de longe, mano, ele até parece ser uma pessoa normal como qualquer outra, tá ligado? Mas, na verdade, não. Já que ele tem um poder de escolha. Só que esse poder aí, cara, é um pouco estranho, digamos assim. Porque ele não tem controle sobre ele. Não tem controle sobre o poder, tá ligado? Pra resumir, mano. Em qualquer situação aleatória, pode aparecer escolhas na mente dele pra ele fazer isso. E se ele não escolher nenhuma opção, ele fica com uma dor de cabeça muito doida, tá ligado? Isso meio que obriga ele a fazer essas escolhas. Senão ele se ferra, mano. É tipo isso, velho. E essas escolhas que ele tem que fazer, cara, são um pouco erradas, digamos assim. Um pouco mais de 18, talvez? É, tipo isso, mano. Por exemplo, o Prota encontra uma revista adulta no chão. E aparece, tipo, duas opções na frente dele. Ou ele pegava a revista, colocava na cara e cheirava. Ou ele comia a revista. É, esse anime é muito louco, mano. Na moral, velho. E certo dia, quando ele tava voltando pra casa, ele se depara com mais uma situação de escolhas. E dessa vez, ele decide escolher a primeira opção. Que faz uma mina cair do céu. E como se não tivesse estranho o suficiente, ela ainda diz que, basicamente, veio salvar ele, tá ligado? Pois é, velho. A partir daí, essa história muito doida começa a se desenrolar, a se desenvolver, tá ligado? E é, basicamente, é isso sobre esse anime, mano. Então é isso, mano. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tu tenha gostado. Deve estar aparecendo aí na tela, cara. Em algum lugar. O último vídeo que eu postei aqui no canal, velho. Se tu quiser mais algumas recomendações de anime, pode assistir esse vídeo que eu acho que tu vai gostar. Demorou? Deixa um like, cara. E se inscreve no canal. Porque, mano, isso me ajuda demais a continuar postando o vídeo. Comenta aí, cara. O que tu achou do vídeo, tá ligado? Desse novo formato que eu tô fazendo aqui. E também comenta animes pra me colocar numa parte 3. Porque, mano, isso aqui é basicamente uma parte 2, só que é um novo formato, né? Mas, enfim. Então é isso, mano. Valeu por assistir esse vídeo. Tamo junto. Valeu. Falou.